Olá amigos da JMJ Jardinagem, José Santos de Palmas Tocantins Bom pessoal, estamos aqui para fazer a manutenção aqui nesse jardim É até engraçado aqui um fato, vou citar para vocês aqui Que a cliente ela fala que o jardim é meu Então hoje eu vou cuidar do meu jardim aqui A gente vem aqui todos os meses Para estar fazendo a manutenção aqui desse jardim Para ver se é como estão essas alpines aqui Em trás de mim, elas fazem aqui um fechamento aqui na frente da casa Então a gente foi fazendo aqui adubação constante nelas E elas hoje estão lindas, muito bonitas Por você observar aí, observa que elas estão bem, né É assim, a tonalidade bem diferente Porque a gente conhece a planta que está sem adubo Pela cor, pelo formato que ela fica Essas aqui estão bem adubadas Entre 30 dias são feitas adubas Então ela vai ficar florindo todo o tempo Se você quer uma ideia aí para o local de meia sombra A alpinha é excelente, beleza? E tem outras plantas ali Estaremos fazendo a manutenção aqui E dentro da manutenção estaremos trazendo alguma dica para você aí Estaremos fazendo um pontinho de umas mudas ali, beleza? Se você chegou agora, não é inscrito, se inscreva no canal Deixa seu like lá Compartilhe com seus amigos Só lembrando que esse vídeo tem o patrocínio da Ferpan Ferpan que vem de ferramentas, máquinas, parafusos E se você aí precisa fazer uma compra Talvez não está tão próximo da Ferpan Que fica na 104 Sul Você vai acessar www.ferpan.com.br E lá você vai entrar na loja virtual E vai acessar vários produtos Máquinas, né? Os EPIs também Lá você vai encontrar Beleza? Estamos aqui, vamos acelerar o serviço aqui E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como vocês já sabem O primeiro passo que a gente faz na manutenção É a retirada de todas as ervas daninhas Já fizemos aqui as retiradas E estaremos passando agora para fazer O corte dessa grama aqui Beleza? Acompanhe aí E 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 aí Só lembrando aqui que no vídeo anterior da semana passada Foi plantado os portocapos no canto para fazer um L No fechamento daquele jardim lá que foi o passo a passo Ele é para ficar nesse segmento aqui Foi plantado lá para ficar assim Lógico, vai levar um tempo, vai ter que adubar, vai ter que cuidar Mas o intuito é que ele fique nesse formato aqui Você observa que ele ficou uma parede viva ali Então aquele lá foi plantado para ficar nesse formato E esse aqui já está, porque já tem um bom tempo Uns pés aí que já tem mais de 10 anos Então já pegou o formato, certinho? Vamos estar fazendo a poda da parte aérea, beleza? Tchau! 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 Tchau Tchau! A coroa, o que é uma coroa? Abre em volta, né? Escava um pouquinho para poder colocar Essas matérias orgânicas Que aí com isso Vai segurar mais a umidade Quando a gente molha E também a planta vai pegar ela e transformar na matéria orgânica Para ser a adubo dela mesmo, beleza? Vamos só estar fazendo agora ali O plantio Ali naqueles vasos ali Trouxemos aqui duas mudas Né? Da rucélia E também Uma muda do mini camará O mini camará amarelo E a rucélia vermelha Vamos estar plantando ali naqueles vasos São todas plantas de sol pleno Vamos já trazendo eles para aqui, né? Para fazer aqui E depois recolocando eles lá no mocal Beleza? E essa é a planta ideal para estar fazendo Esse tipo de plantio ali Você observa ali, ó Que ali já tem o mini camará roxo Esse aqui, ó Já é o mini camará roxo Tem umas rincas Então são todas plantas de sol Se você quiser pegar essa dica aí para você Beleza? Bom pessoal Como eu falei para vocês Vamos estar usando aqui O mini camará Que é essa florzinha aqui Estaremos colocando ele ali do lado direito Né? No vaso ali Próxima cascata E a rucélia Que é essa planta aqui Pendente de sol Tem uma florzinha vermelha muito bonita Chama a atenção dos beija-flor Nesse outro vaso do lado esquerdo Estarei ali fazendo a plantio deles ali E aí E aí E aí E aí E aí o pessoal plantamos aqui plantamos aqui então vai ficar essa parede colorida aí já tem essas vincas e com isso vai ficar bem colorido aí tá bom temos 11 horas aqui ó bem bonito com essa parede aí bem bacana agora vou tá só fazendo uma poda aqui nessas nessas mini rosas beleza só pra mesmo manter você que não se acompanha no canal há um bom tempo se lembra que a gente fez uma poda ensinando a fazer a poda da mini rosa então foi esse pé que foi feito agora como é que ele tá então pra você manter ele sempre bonito assim tem que fazer poda beleza vai tirando as folhas as folhas as flores mais velhas observando a gema que eu sempre falei com isso ela vem dar mais flores quando elas estão assim ó já pode tirar que já perdeu a beleza não vai ficar muito legal a gente vai fazendo essa poda uso um alicatezinho de mão e tiramos as pétalas as flores que já estavam velhas e é só adubar e aí pelo menos aí a cada 30 dias você vem dar uma olhada né faz essa limpeza né faz essa limpeza que sempre tem botões saindo porque se você não faz essa limpeza então vai de não vai estimular a planta a flore serve aqui ó tem flores abertas tem botões aqui ainda que vão abrir já tem outros ali que já estão abertos bacana então um alicatezinho desse aqui ó você vai comprar ele aí na na florecultura no caso da pecuária você paga aí uns vinte e pouco reais você tem um alicatezinho desse pra ser muito uso aí beleza outra coisa que mostrar pra vocês aqui é o buchinho aqui ó a gente plantou eles aqui eles estão eram bem mais menores então a gente foi fazendo sempre a adubação neles observa que eles já estão com bastante brotos e eu não fiz poda agora porque eu quero que ele encha mais mas vou esperar ele crescer mais um pouquinho alguns brotos aqui que ele vai ficar na tonalidade mais clarinha do que essa que tá aí então aí a gente vai tá fazendo poda regular que é pra ele estar fechando só que também não pode esquecer de fazer poda direto porque aqui ó esses brotinhos que estão saindo aí eles podem passar da medida e aí não fica no formato e vamos lá pode aqui também descer essa morta a gente não gravou porque o celular bateria estava fraca não teve como fazer fizemos aqui fizemos o deck sol também vamos lá no peso aqui também nessa alpinha beleza bom pessoal esse foi mais um vídeo da jmj você já sabe se você gostou do vídeo aí deixa seu like lá beleza assim como as plantas precisam de adubo o canal também precisa do seu like tá que você possa dar um like aí fortalecer o nosso canal aí para que possamos estar levando mais um pouco mais de conhecimento para cada um de vocês beleza compartilhe com suas redes sociais compartilhe com seus amigos aí quero que está agradecendo a cada um de vocês que tem se inscrevendo no canal tem feito o canal crescer é você que faz o canal crescer tá bom Deus abençoe a sua vida e que da mesma forma que as plantas precisam de adubo você também venha buscar um adubo para sua vida espiritual buscar a presença do Senhor ler a palavra de Deus e assim o Senhor Jesus ele vai adentar dentro do seu coração fazer morada e transformar sua vida Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus só lembrando que esse canal tem um patrocínio da ferpan acessa lá a loja www.ferpan.com.br Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus possa estar te abençoe até o próximo vídeo Deus abençoe Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá